É pra tocar no paredão Olha, chegou o fim de semana e vai rolar curtição Vai achucar descendo na frente do paredão Tu paga de santinho, na verdade é uma cachorra Toma a gostosa, toma, toma, toma Toma a tabana, cara 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 Não me conseira posição, mas Eu sou anatiolada O adrio vale mal São poucas palavras É poucas palavras Uma vez é mau São poucas palavras É poucas palavras É só tacão na cara e toma Toma a tabana, cara Toma a tabana, cara Toma a tabana, cara Toma a tabana, cara E não me conseira, procura Empurrando a pegada, no sumir que dá pressão Olha, chega o fim de semana e vai rolar condição Vai gaste o padecendo na frente do paredão O paga de santinha na verdade é uma cachorra Toma gostosa, toma, toma Olha, chega o fim de semana e vai rolar condição Vai gaste o padecendo na frente do paredão O paga de santinha na verdade é uma cachorra Toma gostosa, toma, solta a cor na tua cara Toma, tá para a cara, toma, tá para a cara Toma, tá para a cara, toma, tá para a cara E o avê é mau, é poucas palavras O avê é mau, é poucas palavras É poucas palavras, é poucas palavras É só tapo na cara e toma Toma, tá para a cara, toma, tá para a cara Toma, tá para a cara, toma, tá para a cara É poucas palavras, tem luz e a posição Estourou, papai, chama na canção Olha mais um que tá estourado aí, bebê E se abriu ao vale com o estouro do piseiro Chá, 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 assim eu dei O nome dele é Carla Lira A melhor de Santa Luzia, bebê Faça sua make Que foi Chá, 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 chá Se tu não quer que a nossa, não tem miséria Eu tenho meu contatinho Reserva mulher Você não tem ideia Como é a setadinha dela Você é uma ciderela Mas eu prefiro um copinho, é plopim, plopim nela O contatim, é plopim, plopim nela O contatim reserva Oh, 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 oh Manda que chama na pressão Bora chegando, bora chegando Se tu não quer com nós, não tem de zero Eu tenho conta de reserva, mulher Você não tem de zero Vou bem sentadinha dela Já você encarpe lá assim nela Mas eu prefiro um copinho dela É plopopopopo com ela No contatic reserva, é plopopopo com ela Vai descendo, vai subindo, vai É plopopopo com ela No contatinho reserva, é plopopopo com ela No contatinho reserva, é plopopopo com ela Irmão de Autoporriso, chama, 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 não quiser Chama na pressão Por pagar de santinha, mas sei que tu é safada Nem falei no teu ouvido, já ficou excitada Eu mandei a ideia, sei que vou te conquistar Vou ver, joga na checa, porra, louca, vai Olha a poupaga de santinha, mas sei que tu é safada Nem falei no teu ouvido, já ficou excitada Eu mandei a ideia, sei que vou te conquistar Vou ver, joga na checa, porra, louca, sepa Parece que nem fala, parece que dá ideia Do vinho bom que sabe o pão que saiu e minha xereca Nem foi no ouvido, já tá me citando a beca Nem foi, nem foi no ouvido, já tá me citando a beca E só cateca, 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 buca, cateca E só cateca, 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 buca, cateca E só cateca, cateca, buca, cateca, cateca E só cateca, cateca, buca, cateca E só cateca, buca, cateca, buca, cateca Paga de santinha, mas sei que tu é safada Nem falei no teu ouvido, já fico excitada Eu mandei a ideia, sei que vou te conquistar Vou vir jogando a checa por uma louca sem parar Paga de santinha, mas sei que tu é safada Nem falei no teu ouvido, já fico excitada Eu mandei a ideia, sei que eu vou te conquistar Vou vir jogando a checa por uma louca sem parar Parece que nem fala, parece que dá ideia No vinho conquistador, comenta e eu e me lembra Nem foi no ouvido, já fico excitada Nem foi no ouvido, já fico excitada E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, 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 cateca E só cateca, 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 cateca E só cateca, cateca, cateca E só cateca, 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 cateca O nome no SPC, auxílio emergencial negado, desempregado, dando close, porque se tem uma coisa que o Liso sabe dar é close. Assim ó, vou tá falando pra geral, porque eu vivo assim, tu diz que eu não tomo jeito, é tu quem paga meu boleto, porra. Tu sinto mal, então te liga o celular, mas pode até ser liso, pra nós saber. O tu não gosta da minha cara, do meu jeito, eu devo achar, eu sinto muito, olha como eu tô preocupado. Vou tá falando pra geral, porque eu vivo assim, tu diz que eu não tomo jeito, é tu quem paga meu boleto, porra. Tu sinto mal, então te liga o celular, mas pode até tá liso, pra nós saber. O tu não gosta da minha cara, do meu jeito, eu devo achar, eu sinto muito, olha como eu tô preocupado. Veio o passinho do negócio, é debochado, tirou a camisa, foi? É macho, passinho. A pisadinha do negócio, é debochado. Chama do piseiro. Uma novinha da favela, pra curtir na minha quebrada, o forro, pé de serra e pega, eu tô de morrer. Isso, e logo foi se assaltando, e deu curu toda batida, e já foi misturando. Tentei de convidar uma novinha da favela, pra curtir na minha quebrada, o forro, pé de serra e pega, eu tô de morrer. Isso, e logo foi se assaltando, curu toda batida, e já foi misturando. Era safona balançando, era triângue lestralando, e na batida das a bomba, a bunda dela vem quicando. Safona balançando, era triângue lestralando, e na batida das a bomba, a bunda dela vem quicando. Chama do piseiro. Olha o swing, olha a pressão, chama. Eu inventei de convidar uma novinha da favela, pra curtir na minha quebrada, o forro, pé de serra e pega, eu tô de morrer. Isso, e logo foi se assaltando, curu toda batida, e já foi misturando. Era safona balançando, era triângue lestralando, e na batida das a bomba, a bunda dela vem quicando. Fica, 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 vai, chama do piseiro, pisarinha ou vale. Pra que fui me apaixonar por essa malanda, por essa bandida que só que me usa, só que me enganar, me deixar de cama, ou como é que não cama nessa safada? Quem sabe Todo mundo falou Pra abacionar, mas o meu coração chamou É que ela tem fama Erro no amor, mas é boa de cara Eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Pra se se abacionar, se preparar pro sofrimento Certo, 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 certo Se se abacionar, se preparar pro sofrimento Eu jogo sem sentimento E eu quico sem sentimento Se se abacionar, se preparar pro sofrimento Certo, 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 certo Eu sou sem se abacionar, se preparar pro sofrimento E se abacionar, estou no confinzeiro Todo mundo falou Pra abacionar, mas o meu coração chamou Como é que é? Ah, cachorro Erro no amor, mas é boa de cara É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se abacionar, se preparar pro sofrimento Certo, 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 certo Se se abacionar, se preparar pro sofrimento Chama, chama no sofrimento Que não me deixou Que nunca se abacionar, se preparar pro sofrimento É, 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 é E ela é novia e experiente Na parte do Brasil ela vai conquistar você Na parte do Brasil ela vai conquistar você Ela é novia e experiente Na parte do Brasil ela vai conquistar você Na parte do Brasil ela vai conquistar você Na parte do Brasil ela vai conquistar A recalcada se mordendo Quando chega ela incomoda Ela chega a tirar onda E porque ela é poderosa Eu quero ouvir assim ó Eu digo vai novinha, foge o teu poder Bota a bunda pra subir, bota a bunda pra descer Bota a bunda pra subir, bota a bunda pra descer Bota a bunda pra subir, bota a bunda pra descer Vai novinha, foge o teu poder Bota a bunda pra subir, bota a bunda pra descer Bota a bunda pra subir, bota a bunda pra descer Bota a bunda pra subir, bota a bunda pra descer Mas ela é novinha e experiente Na arte do prazer ela vai conquistar você A arte do prazer ela vai conquistar você A recalcada se mordendo quando chega ela incomoda e ela chega e tira a hora A recalcada se mordendo quando chega ela incomoda e chega e tira a hora Bota a bunda pra subir, bota a bunda pra descer Bota a bunda pra subir, bota a bunda pra subir Bora meu parceiro William, o homem do livro, chama, chama na pressão Olha vem cá gatinha linda, bora curtir o piseiro Ligaram o paredão, é farra de mantê-lo, respeita minha gripe que aqui só tem patrão Hoje a farra vai se chamar na pressão e lá na minha casa vamos curtir uma piscina Ligaram o paredão, chamaram as amiguinhas pra misturar chandão, pra comemorar Hoje a noite a farra vai esquentar O pega, 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 pega e não se apega Chama, chama, desce, desce Olha vem cá gatinha linda, bora curtir o piseiro Aqui é paredão, é farra de mantê-lo, respeita minha gripe que aqui só tem patrão Hoje a farra vai se chamar na pressão e lá na minha casa vamos curtir uma piscina Ligaram o paredão, chamaram as amiguinhas pra misturar chandão, pra comemorar Hoje a noite a, a, a E pega, 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 pega e não se apega Esse é o piseiro da botada na pepega E pega, 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 pega e não se apega Esse é o piseiro da botada na pepega E pega, 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 pega e não se apega não É o piseiro da botada na pepega E pega, 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 pega e não se apega Esse é o piseiro da botada na pepega Chama, chama, chama no piseiro Olha a resenha no pirão daqui a pouco Bora chegando, bora chegando Chama na pressão Salve Quer namorar comigo, tu tá de palhaçada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Tá na conta certinha, mas eu gosto, vai Quando quer namorar comigo, tu tá de palhaçada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Tá na conta certinha, vai descendo, vai Eu sou botada na cachorra, botada nas sapodinhas Só nas putadas, putadas, putadas Eu sou botada na cachorra, botada nas sapodinhas Só nas putadas, putadas, putadas Eu sou botada na cachorra, botada nas sapodinhas Só nas putadas, putadas Eu sou botada na cachorra, botada nas sapodinhas Amor Que namora comigo, tu tá de palhaçada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra a setinha, mas eu gosto Olha, que namora comigo, tu tá de palhaçada Eu sou da putaria, eu não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra a setinha, mas eu gosto Só botada na cachorra, botada no sapatinho Só botada no sapatinho Só botada no sapatinho Ó meu patrão, é bom do copo sujo Oh, chama do Cruzeiro Música